O chapéu ficou arrematado pela Mátima, com a roupa Rolimente completo Rolimente 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 Agradeço, grava o fundo, obrigado Tô Vem vindo, 90 90, 90, eu quero ver Por isso a gente clara e a visão Vem vindo, obrigado também 90, 90, 90, quero me dar 100 Não? Não? Agradeço pra ver, não é? Obrigado É um grupo, vamos ao jogo Não? Vem vindo Vem vindo o molinete Vem vindo o molinete Vem vindo o molinete Vem vindo o molinete Aí o tubo alto Vai pescar agora Tá nervoso aí o tubo? Vai pescar Vai pescar Vai pescar Agora acho que é o corquinho de novo Eu acho Vamo lá, ó O molinete que vai faltar Aqui na pista Colocos 52 Agora eles estão aqui Agora eles São 2, 3, baixo E 10 menos nesse molinete 5 tem aqui 2,5 pelo molinete 4,5 pelo molinete 4,5 pelo molinete 4,5 pelo molinete 4,5 pelo molinete 5,5 pelo molinete 4,5 pelo molinete 4,5 pelo molinete O molinete 90 reais Que foi vendido Por Ailton Bates da Sul 90 reais 4,5 pelo molinete 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 Seu ônibus enquanto vendo. Quinhentos, olha os o dedo. Quinhentos. 한번 com vai o seguinte, agora com queremos equ consciousness, uma. Quinhentos. Duas. Agora que vamos ver a quinhentos, vamos ver o jeito. Agora, quininhentos. Hós pedenço, seu ônibus. Quinhas doillas? Quinhas doỗi, portajosa. O último. O 주는. Esse é o último do corpo, viu? Esse é o último. Que acha? É o último do corpo. É o último do corpo. É o último do corpo. Vai ser por R$110,00 cada um. Vai ser por R$110,00 cada um. Ali, ó. R$550,00. R$550,00. Uma vez por nada. Perdi. R$550,00. De novo, o lote R$52,00. A gente vai começar a usar por R$550,00. O lote tem chá. O que? Continuamos a organização. O que é o chá que é a primavera? O lote R$52,00. Vendido R$550,00. Obrigado, senhor.